Rafael Rafael tá trecada há dois dias no banheiro Enquanto a sua mãe toma pra usar que enche a cara e dorme o dia inteiro Parece muito, mas podia ser E a domina pinta as unhas ruídas de vermelho Em vez de estudar, fica fazendo poses no ar no espelho Parece estranho, mas podia ser O que você faz quando ninguém te vê fazendo O que você iria fazer se ninguém pudesse se ver Gabriel e a namorada se divertem no escuro Enquanto o seu pai taxa tudo o que ele faz errado e sem futuro É complicado, mas podia ser Mariana gosta de beijar outras meninas De vez em quando Beija meninos só pra não cair numa rotina É diferente, mas podia ser O que você faz quando ninguém te vê fazendo O que você iria fazer se ninguém pudesse se ver O que você faz quando ninguém te vê fazendo O que você iria fazer se ninguém pudesse se ver O que você iria fazer se ninguém pudesse se ver Ninguém te vê fazendo o que você iria fazer Se ninguém pudesse te ver O que você faz quando Ninguém te vê fazendo o que você iria fazer Se ninguém pudesse te ver O que você faz quando Ninguém te vê fazendo o que você iria fazer O que você faz quando ninguém te vê fazendo Ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver Ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver